E uma pesquisa do Observatório de Segurança Pública mostra o que a gente já tem sentido no dia a dia. As pessoas estão muito estressadas no trânsito e a falta de controle tem se transformado em violência, né? Só em BH, no ano passado, foram registradas 64 ocorrências de agressões envolvendo motoristas ou pedestres. Antônio está vivendo à base de remédios, está traumatizado. O taxista foi agredido no início do mês por um motociclista durante uma discussão de trânsito no bairro Floramar, região norte de BH. A tolerância está sendo zero, ninguém está tendo paciência com ninguém. O médico estava explicando para mim que eu posso ter uma lesão séria mais para frente. Eu estou tomando remédio forte porque eu trabalho aqui no volante, eu não posso tirar a vida de ninguém no trânsito. Estou rodando devagar, tranquilo. Segundo o Observatório de Segurança Pública da SEJUSP, dois homicídios foram registrados no ano passado aqui no estado, por causa presumida vinculada ao trânsito. Também mostraram que 95 casos de lesão corporal e 201 de vias de fato agressão foram registrados no trânsito em Minas Gerais no ano de 2023. Em BH, foram 14 ocorrências de lesão corporal e 50 de agressão no ano passado. Todos os casos envolviam brigas no trânsito. Para esta psicóloga, o comportamento violento é causado pelo estresse acumulado. Existe um egocentrismo em que as pessoas acabam se sentindo no direito de agredir ao outro. Vai bater o estresse, vai bater a ansiedade, vai bater a raiva, mas que isso não necessariamente justifica qualquer tipo de agressão ou violência a outra pessoa. Outro problema é a falta de transporte público de qualidade, que faz com que mais pessoas saiam de carro, o que piora a mobilidade nas vias. Movimentar as pessoas com mais precisão, com mais condição, com mais conforto, com mais qualidade, fazer com que as pessoas sejam atraídas para o transporte público também e deixem um pouco o carro em casa. Uma outra solução para o especialista seria adotar uma medida que já existe, por exemplo, na cidade de São Paulo. O rodízio é uma saída, porque ele acaba canalizando o fluxo de trânsito. Você vai, de certa forma, permitir que as pessoas se organizem melhor. Se eu preciso chegar em um determinado ponto e eu sei que em tal horário eu não posso passar por lá, então eu vou me programar para sair antes ou sair depois.